Neblina tomou conta aqui, cara. Tô voando aqui em Canela e tava voando por cima do mato aqui, mato fechado. E a neblina tomou conta, não vejo mais nada. Só mato, árvore, neblina, 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 não consigo mais voar. Tô sem senso de perder a direção, não consigo voltar. Não sei como voltar no ponto que eu tava. Tô procurando um lugarzinho pra descer aqui com o drone aqui porque tá perigoso aqui, não tem como voar assim. Olha aqui, ó, pessoal, quase na Copa do Pinheiro aqui. Aqui embaixo tem... O que é isso aqui, pessoal? O que é essa construção aqui? Parece uma ruína de alguma coisa. Construção abandonada aqui, pessoal. Aqui embaixo tem uma graminha, eu vou tentar descer aqui nessa grama aqui. Olha essa neblina, pessoal. Neblina fechou totalmente aqui, pessoal. Mas olha o que é essa construção aqui. Parece que não tem ninguém, parece que tá abandonada. Tô descendo por aqui mesmo, pessoal. Ufa, cara, cara, neblina, não via mais nada, não via mais nada. E vai descendo, vai descendo, aí começa a ver a árvore e no meio do mato... Pô, pessoal, deixa eu tentar entrar aqui, vamos ver o que tem embaixo disso aqui, pessoal. Já que estamos aqui, eu vou fazer uma exploração aqui. Olha só, parece que é de pedra o negócio aqui, tudo feito de pedra. Será que passa o drone aqui? Tem um galho seco embaixo, vamos passar pertinho. Folhinha verde, folhinha lá embaixo. Tem um cipózinho bem no meio da tela em cima, ali um cipózinho. Ó, vamos ter que desligar aquele cipózinho pra passar ali. Será que passa? Folha verde embaixo, sequinho, cipózinho em cima, ó. Passou, pessoal. Já tomo embaixo do coberto aqui, aí se descer a água aí já não molha mais no drone aqui. Aqui, ó, pessoal, a neblina, pessoal. Caramba, cara. Uma janela. Parece que não tem ninguém aqui, cara. Lugar totalmente abandonado, cara. Tudo feito de pedra, um mato verde. Tem uma vara verde ali, ó, cara. Despetar o drone aqui. Passar por cima, vamos por cima desse verde aqui. Aqui uma porta, cara. Será que eu entro nisso aqui, cara? Eita. Será que eu tenho coragem de entrar nisso aqui? Vai que tem alguém aí dentro, cara. Não, eu vou entrar, cara. Curiosidade é maior, cara. Eu vou entrar nesse negócio aqui. Passa aqui, passa. Passa, passa. Miro do lado, meio do outro. Dois lados centralizados e vou embora, vou embora. Tá tudo pichado aqui, pessoal. Opa, vou entrar aqui. Fui, fui. Entrei. Eita. Eita, que lugar é esse, cara? Nossa, cara. Já pensou se tem alguém ali dentro, cara? Se tem um mendigo, um mandarilho, sei lá o que. Aqui dentro, cara. Um consumidor de droga aqui dentro. Aí vê o meu drone aqui, mete uma pedra no meu drone, cara. Tá louco, cara? Que loucura. Mas agora já entrei. Vou cair fora. Vou pegar essa escada aqui. Vou vazar daqui a já, cara. Vou ficar aqui dentro. Tá louco, cara? Esse lugar, cara. Que loucura estranha, cara. Subir essa escada aqui. Vou vazar daqui já. Eita. Aqui deve sair pra algum lugar, cara. Sair pra cima aqui. Essa é uma luz forte daqui, né, cara? Tá subindo aqui. Será que o drone sobe a escada? Chega bem pertinho aqui pra poder subir. Eita, parece que não quer subir, cara. O drone não quer subir. Por quê? Estou dando stick pra cima e ele não sobe. Que estranho. Agora vai. Não tem nada aqui em cima. Tá aberto. Só tem essa neblina aqui que não dá pra ver nada. Olha como a neblina entra aqui, pessoal. Outra neblina aqui pra todo lado, cara. Será que não passa aqui, cara? O sensor do Mavic, o sensor de cima, ele não deixa subir, cara. Opa, agora foi. Agora foi. Agora vai. Subiu, subiu. E vambora, vambora. Ô, cara, não vai, cara. O Mavic tem o sensor da parte superior pra não bater em um obstáculo. Eu acho que ele acha que essa neblina aí é algum obstáculo aí. Não deixa eu... Não deixa eu subir. Vamos. Vamos, drone. Quero subir. Quero cair fora daqui, meu. Não tem nada aqui em cima. Eu quero cair fora. Tô dando stick pra cima aqui. Não vai, cara. Não vai. Que coisa mais estranha. Parece que tem alguém segurando o meu drone, cara. Sensação estranha. Tá preso aqui, cara. Pô, cara. Quero cair fora daqui, meu. Porque ele não vai. Sobe. Não sobe. Caramba, cara. Eita. Eita. Deixa eu tentar ir pro lado. Olha só, cara. Eu ainda tô... Aqui, aqui. O que é isso, cara? Tô suando aqui, cara. Aqui tá frio. Tô suando frio aqui, cara. Tentando sair daqui. Não consigo. Tô preso. Que estranho. Como o drone sobe? Olha só, cara. Aqui tem uma viva. Deixa eu subir aqui pra ver o que tem aqui. Subir aqui. Aqui tem que subir. Isso. Que coisa mais estranha. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que tá escrito aqui? Pô, não dá nem pra entender o que esses loucos escrevem aqui, cara. Olha só. Deixa eu olhar pra cima aqui. Ver se eu já escapei aqui do... Da laje do teto aqui. Pra eu poder sair por essa escada aqui. Ah, não, cara. Ainda não saí. Olha aqui, ó. Da laje aqui, ó. Eita. Olha só. Tô pertinho da laje, cara. Ali, ó. Pum, caramba, cara. Será que eu não vou conseguir sair daqui, cara? Não, mas eu vou... Vou achar um outro caminho aqui. Vou achar um pouco baixo aqui. Vou tentar entrar aí. Mais pra lado aqui. Será que eu só... Eu vou quase bater na escada aqui, meu Deus. Vou desenhar aqui, ó. Vamos pra frente. Vou sair numa janela daquelas. Caramba, cara. Cara, confesso que eu tô até passando mal aqui, cara. Tô voando com o LIT e com o VR Box. E a imersão é muito grande, cara. Parece que eu tô pilotando. Parece que eu tô dentro do drone aqui, cara. Impressionante, cara. Deixa eu ver se tem um lugarzinho pra sair por aqui. Por aqui. Mas essa escadinha aqui, será que eu não saio por aqui, cara? Hein? Caramba. Aquele baita buracão ali, eu não consigo sair. Por que será, cara? Deixa eu tentar fazer o seguinte. Eu vou subir até o teto aqui. Subir mais. Subir, subir. Bem próximo ao teto. Aí eu vou pra frente. Pra frente, eu vou que dar pra frente. Subir mais um pouquinho. Agora vai. Eu acho que agora vai. A impressão é que agora eu vou sair daqui. Opa. Pra frente, não vai mais. Pra frente, não vai. Tento pra frente, não vai. E aí? Mesma situação de antes. Tô preso aqui nesse lugar. Parece que tá... Parece que tem um negócio aqui que não quer que eu saia daqui, cara. Olha só. Caramba, cara. Mas eu vou sair lá por baixo. Vou achar uma janela ali. Ou pra aquele lugarzinho que eu entrei. Vou cair fora daqui, cara. Deixa eu ver. Tem muita janela aqui. Tem várias janelas aqui. Deixa eu ver se pro outro lado tá uma coisa maior que eu não sei. Vou lá que eu entrei. Aqui. Tirar aqui. Acho que tem uma... Uma janela aqui pra mim sair. Aqui, ó. Uma porta. Olha o capeta desenhado aqui nesse pilar aqui. Viu? Vou cair fora por essa porta aqui, cara. Apertadinho. Pra um lado, pro outro. Fui. Caramba, cara. O que que é isso, cara? Mais... Mais ruínas ainda, cara. Ixi. Lá em cima é só árvore e galho e coisa. Pra mim poder sair, cara. Caramba, vamos lá. Vamos lá, cara. Aí, ó. Naquela direção eu consigo sair. Agora eu já vi um buraco aí. Ufa, cara. Vamos por lá. Eita. O que que é aquilo ali? Que era aquela... Aquele colorido, né? Uma pichação totalmente colorida, né? Vamos por ali, ó. Ele tem uma janelinha. Eu vou sair pela janela. Ufa, vamos sair aqui, subindo. Subindo. Olha só que colorido. O que que tá escrito aí? Ninguém entende o que tá escrito aí. Eu acho que só o cara que fez que entende, cara. Mais uma planta. Ah, o que que é isso, cara? Na janela. A planta que eu queria passar por essa janela aqui. Tem uma plantinha aqui. Não me deixa passar. E a porta... É apertadinha, cara. Será que eu passo por ali? Caramba, tem uma parede ali. Ah, tem uma janela. Ih, mais maro. Caramba, cara. Não consigo sair desse lugar. Por aonde que eu vou? Onde é que eu fui me meter, cara? Galho, galho. Será que passa por aí? Pra frente? Aqui pra frente não vai. Muito galho. Aquela janela ali. Né, ali. Ali, por ali dá pra ir. Por ali eu vou, cara. Tem um galho embaixo. Mas vai. Mais um galhinho seco lá na frente, em cima. Vou passar por aqui, cara. Aqui passa. Também se enroscar meu drone aqui, vai cair um tombão lá embaixo. Pra cima não dá que tem galho. Caramba, cara. Vambora, vamos pra frente aqui. Vambora, 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 vambora. Vou sair por essa janela aqui. Apertadinho, hein? Será que passa? Será que o Mavic passa aqui nessa janela, cara? Eita. Eita. Vai passar, vai passar. Passa, passa, passa. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vai passar. Ai, 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 ai. Vai passar. Vai passar, passou. Ufa. Caramba, pessoal. Vou sair daqui. Aqui tem uma porta grande pra mim sair. Tô em cima de uma laje. Olha só, pessoal. Musgo no chão, cara. Ó. Ó a escada. Ó a escada que eu tava. Ó a escada. Eu tava nessa escada. Na parte inferior aí do... Tava no subsolo dessa escada aqui. Eu acho que era isso aí, cara. Deixa eu dar um giro aqui e ver se era... Se é essa escada aqui que eu tava. Que sufoco, cara. Pufo, agora eu tô respirando até melhor. Caramba. Buraco. Ó a escada. É, aqui mesmo. Olha o desenho. Mesmo desenho que eu tava... Que eu tava vendo lá embaixo. Olha o tamanho disso, cara. Uma laje enorme aqui. Uma laje enorme aqui. Tem mais uns... Uns buracos de escada ou sei lá o que aqui, ó. Deixa eu ver o que que é isso aqui, cara. Olha só. Cheio de buraco aqui. Olha só, pessoal. Pô, já pensou o cara caminhando por aqui? O cara vem aqui de noite, pisa nesse negócio aqui. Cai lá embaixo, cara. Ficou louco. Escada é nada. É um buraco. Buracão aqui, cara. Que lugar estranho, cara. Tentei ligar a luz do... Do Mavic 2. O Mavic 2. Você tem luz embaixo. Apertei o botão... Direito e... Ele deu um... Aquele acionamento no Game Boy. Liguei a luz, mas não adiantou nada também. Vamos explorar aqui. Vamos continuar vendo aqui. Mais um buraco. Mais um buraco aqui. Pô, esse aqui não tem nada. Cera aí, ó. Escuro lá embaixo, cara. Caramba. Olha só. Eita. Pra lá tem o quê? Continua. Olha aqui, pessoal. É tipo de um... Não, e ó. Isso aqui tudo, pessoal. Eu tô no segundo piso, cara. Lá na frente. Se eu descer lá, tem... Lá desce. O negócio desce. Tô numa altura aqui do segundo piso, entendeu, pessoal? Tudo isso aqui. Lá embaixo tem um... Tipo de um soto. Olha aqui, ó, pessoal. Tudo isso aqui... Vou dar a volta por aqui pra tentar... Parece que eu vi alguma coisa passando no canto. Dá a volta aqui. Passar por baixo desse galho aqui. Vamos ver o que tem lá atrás. Olha só, pessoal. O mato tomou conta desse lugar aqui. Que lugar. Ruínas do quê? Tudo abandonado aqui. E o mato tomou conta de tudo, cara. Olha o que eu falei, ó. Eu tô no segundo piso, ó. Lá debaixo, as árvores já cresceram e tomaram conta de tudo aqui. O que é que tem aqui atrás? Deixa eu ver o que tem aqui. Do outro lado aqui. Isso aqui, pessoal, é no meio do mato, cara. No meio do nada. Olha só um galho aqui. Vou desviar desse galho, desse pilar. Seguir adiante aqui. Opa. Virar aqui. Virar aqui. Olha só o tamanho disso, pessoal. Vamos seguir adiante aqui. Vambora. Explorar isso aqui e não cair fora. O músculo que tem aqui. Piso todo cheio de músculo. Ah, aqui é o lugar que eu tava antes, ó. Tentei. Deixa eu ver aqui. Aqui é o lugar que eu tava antes, olha só. Eu tava lá embaixo. Aí eu tentei subir lá pela esquerda, não deu. Aí fui pela direita e entrei pela janela, cara. Aqui tem mais uma janela, vou entrar pra esse janelão aqui. Vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui e vou sair lá do outro lado, cara. Show de bola, cara. Que lugar, hein, pessoal. Que lugar legal que eu achei, cara, aqui. No meio do mato, peixe. Deixa eu ver o que que tem embaixo disso aqui. O bike de um pavilhão, cara. Olha só o tamanho disso. Deixa eu sair lá na frente, cara. Deixa eu sair lá na frente, cara. Pessoal, vamos sair daqui. Olha o chão como é que tá. Cheio de um barro, de um muso, de uma coisa. Parece que faz anos que ninguém pisa aqui, cara. Vamos sair daqui voando, cara. Sabe de uma coisa, cara. Vamos pra realidade. Vamos cair fora disso aqui, pessoal. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é um cassino. Isso aqui são as ruínas do Palace Cassino de Gramado. Esse cassino, a construção dele iniciou em 1939. É, pessoal. Isso aqui era pra ser o maior cassino da América do Sul. Era pra ser porque nunca foi, tá, pessoal. Isso aqui nunca foi inaugurado. A obra parou aqui. É pra ter mais seis andares em cima disso aí, tá, pessoal. 160 apartamentos. E era pra ser um gigante, cara. Um baita de um cassino. Mas aí o presidente Dutra, em 1940, 40 e alguma coisa, 44, sancionou uma lei que proíbe os jogos de azar no Brasil. E aí, esse cassino foi abandonado. Aqui, ó. Tô eu sentadão aqui, pessoal, em cima do lixo aqui. Foi um lugarzinho que eu achei aqui pra poder filmar esse lugar. Quem gostou desse vídeo, dá um joinha. Tá, pessoal. Eu vou só mostrar a frente, que é um lugar legal aqui. Eu deixei pra mostrar por último aqui. pra não mostrar. Eu queria dar uma sensação de abandono. Aqui tem uma estrada que passa aqui na frente, pessoal. Olha a neblina aqui, ó. Eu vou filmar a escadaria e os arcos da entrada aqui, pessoal. E a neblina aqui tá forte mesmo, cara. Aqui, ó. Olha só como é que era aqui, pessoal. E era chique o negócio, cara. Deixa eu subir um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês aqui. Subiu uns metros aqui, eu não vi mais nada. Neblina, neblina. fechado, fechado pra caramba, cara. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Tu já imaginou, pessoal, um lugar desse tipo aqui? Isso aqui dá 1.500 metros da igreja da igreja de pedra aqui de 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 lajeado. De lajeado, não, pessoal. De canela. Desculpa aí. De canela. Então, tô voando aqui pra mostrar esse lugar pra vocês. Aqui é um lugar interessante não é um lugar muito bonito, mas a neblina deu um toque especial aqui, tá bom, pessoal? Quem gostou desse vídeo, dá um joinha. Quem gosta desse tipo de vídeo de exploração, se inscreve no canal. Valeu!